Pessoal, aqui é o Cauê do TPSL Friends Junto com o Lula Oi, pode ligar o Xbox? Não Tem uma tomada preta ali Essa aqui não dá Dá sim É de trio Tá bom, pode desligar Você vai conectar na minha TV o computador? É Pessoal, então Aqui eu vim falar um pouco sobre É, dá uma dica aí, Lula Eu acho que vocês não estão me vendo Porque tá um pouco escuro É uma dica sobre o namoro Sério Tá Esse daqui é o senhor Não sei Batata frita Esse daqui é uma menina Esse daqui é um menino Bom, pessoal Eu só queria falar sobre Meus jogos Não dá Meus jogos Não dá Jogos Por que não dá? Pessoal, olha lá meu forbe Meu forbinho Ali, ó Ali o meu forbinho Olha ali Pessoal, olha Eu tinha perdido O vídeo do zoológico Que a gente foi no zoológico Eu tinha perdido Você tá com o vídeo do zoológico? Que a gente foi no zoológico É, eu acho que ele excluiu Pessoal, então Eu tô tentando É, fazer vocês curtirem mais o canal Tipo, é Com essa medalha aqui do meu judô O Lula também ganhou, né Que é a bolsa dele Mas só, eu tô tentando ajudar o canal, né O TPCL Pra ter mais curtidas, né Pra pessoas mais inscritas Mais curtidas Mais likes Esse daqui é o Axio O Pikachu Então Eu vou pegar os meus livros Pra vocês verem E eu já volto Pessoal, eu voltei aqui Eu sei que vocês não estão me vendo Mas só pra mostrar meus livros mesmo Esse daqui É o Mega Shippee Esse daqui é Turma da Mônica Jovem A Torre Inversa Parte 2 Esse daqui é Da Turma da Mônica Jovem A Torre Inversa Parte 1 Esse daqui é Turma da Mônica Jovem Circo Macabro Esse daqui é Chico Bento Moço Um Caipira Um Caipira Na Corte do Rei Arthur Esse daqui é Turma da Mônica Jovem Herdeiros da Terra Esse daqui é Turma da Mônica Jovem Circo Macabro Fim do Show Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E vão terminar com a música Turma da Mônica Jovem Tchau 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 Tchau